A gente está se preparando para o seu book Cadê o flash? A gente está se preparando. A gente vai segurando na árvore até embaixo, aí pega na raiz, sempre pega alguma coisa firme e segura. A gente vai pegando na raiz, na árvore. A gente vai segurando 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 na árvore. Obrigado. Obrigado. Eu vi por aqui, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque eu não vou ficar pulando. Eu vou voltar. 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 Obrigado.